De criança para criança Criando Juntos Episódio de hoje Com um cordel especial Em 1970, um dia depois de Natal, lá na cidade de Anaúba, aconteceu algo sensacional Nasceu a Deline Isso foi muito legal A conhecemos como Dena, nossa querida Cordelia Também a professora, mulher preta, artesã, artista Queremos que as pessoas saibam que esse cordel é sobre ela Já que vamos juntos escrever sobre sua vida bela Escolhemos o gênero cordel E com nossa turma do quarto B, vamos juntos tecer esses versos E contamos com você, leitora e leitor que aqui nos lêem Filha de Ricardo José e Joana Romana, entrevistando o Dena Descobrimos coisas bem bacanas A ancestralidade da querida professora Vem das potências indígenas e quilombola Entendemos muito bem essa parte porque sempre estudamos esses temas em nossa escola Desde pequenina, brincava de contar histórias debaixo de um pé de goiaba Essas ricas lembranças ficaram em sua memória Lá, a imaginação voava Dena criava e sonhava Como o dia que pudesse ser artista ou professora Gente, vocês nem imaginam O quanto essa mulher é produtora Com tanto talento e criatividade Criava e ainda cria personagens e brincadeiras E suas aulas hoje nos enchem de alegria Ah gente, essa professora é muito arteira Entre publicações coletivas e individual Nossa Mestra já está quase lançando sua sétima obra E pelo que apuramos vai ser um arraso só Socorro, a menina que labora É o título do próximo livro E logo voltaremos em nossa escola Vamos finalizando por aqui Nosso bonito cordel Queremos que esse trabalho seja grande como o céu Até logo pessoal Tchau